Sexta semana, primeiro-ministro Tauru Matanrua com o vice-primeiro-ministro José Maria dos Reis realiza a reunião extraordinária com o Conselho de Administração Fundo de Infraestrutura CAFI, Agência de Desenvolvimento Nacional ADN, Obras Públicas, EDTL, Grande Projeto, Direção Geral Ambiente, Rodicolê Conaba Infraestrutura Ciranebê, Retan Estragos e Aloronhat, Fulana Abril, Tinanem. Vice-primeiro-ministro Atete, Conaba Dados Lolozba Estrada no Ponte Ciranebê identifica a emergência Rodireconstrução se ira faz a identificação e a capital dili no técnico cira se continua a recolha em município Balon, nebê afetado desastres naturais. Maibê processo atuar lá o concurso tenderização Rodiconstrui Obra Hiraknê se ira faz a discussão vai ir a dados completa ou não. E o plano de recuperação vai ir a projetos nebê-ma que é importante atender e urgente atuar para a recuperação. Não é dependendo do bê-ma levantamento de dados, identificação no rotono, foi em CAFI, reuni-feira-fale para atuar ela longe, e de nebê-ma que é urgente atuar e de nebê-ma que é o processo normal. Também é a equipe de CID, nós a equipe de trabalho durante a semana ruas nela. Também a equipe de trabalho é o processo de dança, e cerca sanitário é dele lá, mesmo que você tenha levantamento para o confinamento, mas é cerca sanitário lá. Também a equipe técnica antes de sair vai ir ao município de Siracelselo, a missa e nós o russo vai ir ao centro de gestão, sala de citação, para facilitar a laje de Siracelselo para atuar o levantamento dela. Também o conselho de ministros nós aprovou a declaração de calamidade. Também a equipe de trabalho é facilita a mobilização do apoio de Siracelselo, o apoio de Siracelselo para atuar o apoio da situação de recuperação dela. A estrada principal é a categoria emergência, a torre a reconstrução e da maca-estrada e a ambasada japão de hoje no ponte Taibese-Bekosi. Antes do primeiro-ministro, o primeiro-ministro está o matando ruas com a equipe observa a direita, a infraestrutura nebe, reta a estragos e a capital dele. O objetivo é que o governo com a equipe observa a infraestrutura nebe e reta a estragos se a unidação na capital dele, a torre a resistência de uma intervenção para a obra de Sirac Nebe reta a estragos. Almeida dos Santos, Ferro de Soares, Jemen. Almeida dos Santos, Ferro de Soares